Pessoal, é o seguinte, primeiramente colocar o cinto aqui, coloca o cinto aí por gentileza. Gente, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto bem complicado, que muita gente infelizmente tá passando pela mesma coisa e não fala, né gente? Verdade. Muita gente às vezes tá passando por esse problema e não fala. O que que acontece? Tem muitos influenciadores, né, um e nem dois, são muitos, que infelizmente estão usando contas fake, né, pra poder mostrar que estão ganhando em diversas áreas do mercado financeiro e também de jogos. E isso influencia muita gente a tá entrando em tudo isso. E não é de graça. Tem que pagar, né gente? Tem que pagar. Pra você ganhar, você tem que pagar. Agora pra você entrar e ficar só brincando sem pagar, você até entra, mas é conta demonstrativa e a pessoa acaba sendo induzida a ver outros ganhando e acaba querendo ganhar também. A partir desse momento acaba colocando dinheiro real. Só que, pra quem não sabe, tem muitas plataformas que funcionam o seguinte, tem o link de afiliado, certo? E a pessoa divulga o link. Então, se eu cadastrar, Jane cadastrar, qualquer uma pessoa cadastrar, e a gente colocar dinheiro, o dono daquele cadastro acaba ganhando em cima. Então, cada vez mais a pessoa coloca dinheiro porque perdeu, mais aquela pessoa ganha. Então, depois daquela pessoa que já ganhou bastante dinheiro em cima da perca dos outros, eles vão fazer o quê? Eles vão ali, jogam, mostram que tá ganhando até mesmo na conta real pra mostrar que a coisa é real, mas o dinheiro muitas vezes não é dele. O dinheiro é da perca de outras pessoas. Então, infelizmente, isso tá acontecendo muito. Tem pai de família, mãe de família aí, tem gente que não tem como sustentar esse tipo de coisa e acaba perdendo e vem a questão de recuperar a perca. Que aí piora, né, Jane? Piora. Que aí, antes, o prejuízo era um e acaba virando dois, aí perde. Na intenção de recuperar, né, só vai perdendo, perdendo, só aumentando o prejuízo. Só aumentando. Quando assusta, tá até sem as cuecas. Então, gente, é uma situação lamentável. Tá ocorrendo muito. E aqui, na cidade de Francisco Sá, agora a gente tá sabendo o segundo caso, que, infelizmente, aconteceu a mesma coisa. E o jogo em questão é qual que é? O jogo do tigrinho. É só o tigrinho, né, mas tem vários. É, o jogo do tigrinho aí tem outros similares a ele também, né? Porque depois a que lançou esse aí apareceu vários. Várias plataformas, né? Cada dia aparece uma nova, né? É. E nesse caso, infelizmente, ocorreu isso, né? Bora ali pra ver que é o que nós passa. Nesse caso, ocorreu isso. A plataforma em questão é o jogo do tigrinho. Então, muitas pessoas com certeza vão falar que ganham dinheiro, que tá bem. Parabéns pra você que tá ganhando. Não posso falar que é 100%, né? Se fosse 100% das pessoas que não ganharam dinheiro, não ia pra frente. É óbvio que tem que ter gente que vai ganhar um pouco. Nem se for em cima dos outros, nem se dá a sorte. Porque a maioria desses jogos é o seguinte. Quando você faz o cadastro, as primeiras vezes você ganha. Ganha. Você ganha mais que perde. Então, você já tem que sair fora. Aí, a partir do momento que você insiste ficando com a mesma conta continuando, depois você perde o que ganhou, perde o que invertiu e você tem que pôr de novo. Então, uma mulher que ela ganhou 5 mil, né? Aí ela nem tem a intenção de ganhar mais, foi pôndo, vindo de casa, carro. Deu um prejuízo, não sei de quanto lá. Depois não aguentou, se matou e deixou a dívida, que foi muita dívida. E ainda deixou a dívida? Deixou. A desgramada morre e ainda deixa a dívida? Vendeu, ela foi vendendo e pegando dinheiro emprestado com as famílias e não deu conta de pagar mais. Caramba, gente. Uma bola de neve. Não, aí ela fez sacanagem duas vezes, né? Ela ferrou ela e ferrou o povo. Não aguentou a pressão. É porque até um tempo atrás, parece que esse negócio de dívida, a pessoa morreu, leva a dívida, né? Acabava, né? Mas era empréstimo com a família, essas coisas, né? Deixou a família endividada. Porque até falência, se eu não for engano, pra pessoa justificar falência, tem que justificar as dívidas, né? Tipo assim, comprou tal coisa, não deu certo, ficou endividado, caro disso, aquilo, aquilo outro, quebrou. Aí tem que ter prova que realmente ela tá endividado pra poder abrir falência. Mas no caso, ela lá foi tipo assim, foi pegando empréstimo, né? Caras-família. Aí não tinha jeito. E eles nem sabiam pra que que era o empréstimo, né? Verdade. E olha aí, gente, pra que que era o empréstimo, né? Pensa só pra que que era o empréstimo. Ela ganhou, né? 5 mil. Mas na intenção de ganhar mais, continuou e foi só perdendo. É difícil. Primeiramente, gente, deixar pra vocês aqui uma coisa, um alerta muito importante, que é o seguinte, nunca invista o que você não pode perder. Não coloque dinheiro em algo que você não tem. Você não tem o dinheiro. Como é que você vai ficar investindo? Como é que você ganha 1.500 contas, por exemplo, por mês e gasta 2 mil? No próximo mês você tem o quê? Você só tem mil. Porque 500 já é de dívida. Aí a pessoa vai e faz mais. Então acaba o quê? No próximo mês, mais dívida. Então quando parar pra fazer as contas, tem 3, 4 mil pra frente. Não tá recebendo nada, não, hein? Só pagar dívida. Só pagar. E ainda muitas vezes não paga, né? Não paga. Porque pega o dinheiro e gasta de novo pra recuperar. Verdade. Aí quando chega um certo ponto, nem se ele quiser pagar, ele paga. Não dá mais, né? Não dá. Aí ele olha pro carrinho dele. Vender, né? Vender. Aí vai vender o carro, não dá pra pagar também? Não dá. Aí vem da casa. Fica com a dívida. Aí o cara passa o juízo, vai lá e comete um... Né? Então, isso que eu tô falando com vocês aqui, gente. Presta atenção. Não é brincadeira. É uma coisa séria. Hoje mesmo, tô aqui com o Jan, você tá batendo um papo. Porque aconteceu isso com uma pessoa próxima a ela, né? Que ela conhece. Verdade. E o pior. Você joga, Jan? Não. Jan não joga. Eu não jogo. E pra você ter uma noção... Sobrou pra quem? Sobrou pra nós que não joga. Você tá entendendo o que eu tô falando? E por que eu tô falando isso? É uma coisa chata que a gente tá comentando aqui. Mas é um alerta. Hoje a gente tá aqui trocando ideia com vocês. Porque nesse exato momento que você tá assistindo esse vídeo, com certeza você tá vendo alguém próximo a você jogando. Então passa a saber, gente. Porque às vezes a pessoa entra pra dentro do quarto, tá lá quietinho, né? Às vezes a pessoa tá ali triste, você não sabe o que tá acontecendo. E pode ser, né? Que infelizmente... Pode ser que infelizmente... A pessoa tá passando por um problema desse, entendeu? Mas uma coisa é certa. A pessoa nunca vai falar que tá passando por isso. Só vai falar que tá passando por isso a hora que o bicho pegar. Não, que a gente vai precisando, né? Te ajuda. Te ajuda. E aí? Aí a pessoa gastou o dinheiro, se endividou, não tem condição de pagar. Aí a família fica sabendo, né, gente? É. E aí? Não tem jeito, né? Não acho que a família vai tirar o dinheiro. Então muitas vezes, ó, isso aí... Por causa de um jogo, gente... Cara, a pessoa pode ficar sem água, pode ficar sem luz, né? Porque pode atrasar. Pode, infelizmente, atrasar uma consulta. Às vezes tem que pagar, né? E tem muitas outras responsabilidades... Que pode acabar sendo prejudicada. Então fiquem alerta em relação a isso, pois é muito importante. Hoje a gente tá aqui fazendo esse vídeo, não tem nada a ver de cachorro, né? É o segmento do vídeo que eu tava falando em relação à adoção do cachorro. Graças a Deus foi adotado. E ficou dois ainda pra adoção. Quem quiser adotar, entra em contato. Tá bom, gente? E voltando ao assunto, Jane mesmo, ela vai até resumir um pouco, né? Em relação a essa questão do que aconteceu, né? Com a pessoa que ela conhece. Porque a pessoa tava até trabalhando, né? Trabalhando. Trabalha, né? Não foi assim, ele fez isso na hora que tava trabalhando, né? No caso. No caso, assim, ele tava trabalhando. Aí ele tava responsável, né? Pelo dinheiro ali praqueles dias. Porque o encarregado mesmo não tava. Aí, tipo... Ele não foi. Ele ficou responsável de receber o dinheiro. Acho que foi tendo o Pix mesmo. Aí ele ia pegando e foi jogando. Acho que jogou um pouquinho e perdeu. Aí ele foi tentando recuperar e foi pôr. No caso, jogou... Jogou o dinheiro que nem era, né? É isso, né? Nossa, pior ainda, gente. Que aí, acho que perdeu, né? Foi tentando recuperar, foi colocando, colocando. Aí, lascou tudo. Nossa. Que ali, às vezes, coloca 10, 20, né? E tenta recuperar. Que a maioria da propaganda fala. Coloca 10 reais e mostra lá quem é que é tanto, né? É. Aí só vai enrolando. E nessa brincadeira, no final das contas? 1.500. 1.500 pra quem ganha aí, né? É doido. É comissão lá? Lá, é. Por trabalho, né? Por trabalho. Moço do céu. Mas pelo que você tava me falando, Diana, eu acho que foi mais que isso. É. Sabe por quê? Você tava comentando comigo que a peça já tava descontando, né? Então, você tava descontando. Há alguns dias já, né? Então, se você tava descontando, era mais. Era mais. O que me falou é esse valor, né? É o que tá faltando. É. É o que tá faltando. Que tava faltando, que já tava vindo descontando, né? Pagando. Então, gente, foi muito mais de 1.500 reais, entendeu? Então, óbvio, você vê como é que é a situação. A pessoa vai lá na esperança, óbvio. Todo mundo entra nisso pra ganhar. Às vezes, a pessoa não tem maldade nenhuma, gente. A pessoa ganha X. Aí, falou, velho, eu vou arriscar aqui, porque, né? Ou eu tô comendo aquela bola. Passa direto. Passa, não. Bateu bem. Eu vim aqui no vídeo. Tem uma tela. Aí, todo mundo, né, gente? Até mesmo na opções binárias, no Forex, em Bolsa. Tudo é risco. Isso é mercado financeiro, né? Tem gente que fala, ah, opções binárias não é mercado financeiro. Ué, no mercado aberto, é espelho do Forex, né? Querendo ou não, tá investindo ali numa moeda que ela tem a opção de subir, tanto no Forex, ou na opções binárias, vai subir e vai descer do mesmo jeito. Verdade. Quando é OTC, já é OTC, né, gente? Que aí é dentro da corretora e isso pode realmente ter ali uma certa manipulação. Mas, até no mercado aberto, existe manipulação ou não? No meu ver, lógico que existe. Todo mercado existe manipulação. Por isso que tem aqui as velonas grandonas de uma vez. Ali é o institucional que entra de uma vez e movimenta o mercado. Porque esse cara tem grana. Então, eles conseguem realmente manipular. Agora, imagina um jogo, que ele é pré-programado, é igual uma máquina, tipo um cassino. Você acha que toda hora baixou o réplico, vai sair? Não vai. É um cassino, é virtual, mas... É um cassino virtual. E olha só. E isso é demais, né? Então, aqui nós moramos numa cidade pequena, uma cidade que serviço é difícil. Dinheiro aqui, já a gente sabe como é que é. Não é fácil. Muito difícil. Jane mesmo é uma pessoa que luta há muito tempo, gente. Ela faz bolo, ela faz salgado, ela faz pudim. É, que mais? Doce, trufa, gelatina. Gente, é infinidade. Ainda falam as comidas, né, Jane? Aquela farofa de carne seca, feijoada. Então, gente, é muita coisa. Ela tem uma mão abençoada, graças a Deus. E ela é uma pessoa que sempre ajudou muita gente. E agora, infelizmente, enquanto eu tô falando, esse problema que ocasionou com outra pessoa, a pessoa não tem condição e acabou sobrando pra ela. E pra ela, no momento... Como é que faz? Quantos pudim que você tem que vender pra... Ixi, haja pudim. Haja pudim, né, Jane? Haja pudim. Quantos bolos, quantas trunfas? Nossa. E aquele doce que você falou comigo, né? É de que mesmo? Qual? Você mandou pra mim um... Como é? Ah, almoço? Não, é um doce antes. Tijolo? Não sei como é. Ah, o tijolo. É, tijolo. Mas tijolo é rapadura? Não, tem a rapadura e o tijolo. Qual que é a diferença entre a rapadura e o tijolo? A rapadura é dura, bem doce. E o tijolo, não. O tijolo tem coco, tem amidoim, tem laranja. Então o tijolo é mais molo do que a rapadura? É, bem mais molo. Ó, pra você ver, tijolo. Molo? Tinha lá, né, que faz. A Karuna foi lá no Catuneão uma vez, não lembro, não. Ah, é daqui lá, né? Ah, tem o vídeo fazendo. Tem. Ux, mas já tem uns 5 anos, tem mais? Tem muito tempo. Já tem uns 8 anos, tem? Não, 8 não tem, não. Uns 5, eu acho que tem. Uns 5 anos. Então, gente, é interessante isso que a gente tá comentando com vocês. Não sei se vocês estão acompanhando até agora. Se você conhece alguém que passou por esse problema, comenta aí embaixo, deixa seu feedback. Pode ser se a pessoa mesmo jogou, né? E tá passando. Tem a própria experiência, né? É. Talvez a pessoa tá passando por esse problema, né? É. Ou então ganhou? Parabéns. Parabéns. Então, para. Ganhou, para. Aproveita e sai logo. Saca, estranha em cá, mano. Pronto, sai logo. Entendeu? Porque tem muita gente que aí, ó. Ela tá comentando. A mulher ganhou 5 mil. Depois perdeu 5 e perdeu tudo. Entendeu? É dessa forma, gente. Dá aquele gostinho, né? De. A gente vai ganhar mais. Para a pessoa, hein? Vicia, né? Que tá ali jogando, ganhando, ganhando. Essa é a palavra. Aí depois você vai perder. Se eu já ganhei, eu vou ganhar de novo. E vai só pondo, pondo. Às vezes ganha ali 10 mil, né? Se eu vou jogar os 10 mil, eu vou ganhar 20, 30 mil. Aí vai tudo. E é isso, baby. Cada vez a pessoa mais tem, maior é o investimento. É verdade. E maior é a perda. É a mesma coisa. 100 reais e mil reais. A diferença é de um zero. Mas para a pessoa que tá jogando, ela aumenta a mão sem pensar. É uma coisa que você estivesse indo com 100 reais. Mas não é 100, é mil. A mesma coisa é 10 mil. É muito rápido. É verdade. Se ganha com um valor menor, se eu vou com um grande, eu vou ganhar, né? Não é onde que não ganha. A mão vai de acordo psicológico, né? É. Aí você tá com muito dinheiro, eu vou... Ah, vai tá com a mão. Acho que ali já é programada. Se aumentou o valor ali, você não ganha não. É muito difícil. Eu não sei como é que é esse negócio, não. Mas eu já vi o pessoal aí comentando em relação a isso aí. Eu já vi gente assim, ó. Que não tira o olho daquele negócio. É verdade. Então, gente, fique sabendo o seguinte. Existem os links onde o pessoal que realmente ganha é quem distribui o link. Por isso que tem muito influenciador distribuindo o link, entendeu? Tem gente que ganha. Óbvio que tem gente que ganha. Se não tivesse gente que ganhasse, não teria nada funcionando. Porque o pessoal, ninguém ia receber. Não ia ter nada disso. Só que o que dá problema é porque, às vezes, vamos supor aí, uma pequena fatia ali ganha e a grande maioria não. E acaba o quê? Aquelas percas dos outros acabam dando dinheiro para poder pagar um ou outro ali. Tem que pagar alguém. Se não pagar alguém, né? Então, automaticamente, um ou outro ali é premiado em relação a isso. Que é realmente um jogo. É diferente da questão de uma análise do mercado financeiro. Onde há muito tempo o pessoal já trabalha com isso. Vive de bolsa. Vive de fórex. É realmente um mercado. É diferente. Não se engane. Não é a mesma coisa, né? E tem dinheiro envolvido? Óbvio. Tem dinheiro envolvido. Muito dinheiro, né? É a mesma coisa. Você comprar um carrinho de cachorro quente, vai vender o carrinho de cachorro quente, sai e não vende nada. O que você fez? Você fez o investimento. Uhul. Você estava correndo risco ali de não vender nada ou vender tudo e sair no lucro. É um investimento. Porém, no final das contas, você voltou para casa sem nada? Voltou para casa pelo menos com um carrinho. Com um carrinho. Pode vender e recuperar o dia de volta. Justamente. E amanhã tentar de novo. Agora, a partir do momento que você entra sem nada, simplesmente aposta seu carrinho com o cachorro e tudo, você volta para casa sem nada. E amanhã você vai trabalhar com o quê? Né? Então, infelizmente, tem essa diferença. A aposta, quando a pessoa faz tudo, tudo ou nada, é complicado. E nesse caso mesmo que está acontecendo aqui, é uma hora que eu vou falar com vocês a verdade. A gente nem ia gravar esses vídeos, né, Jana? Ela nem ia gravar falando essas coisas. Mas é um alerta, gente. É um alerta. Porque, infelizmente, teve o caso da moça suicidada. Suicidada. E teve um rapaz daqui que foi embora para São Paulo por causa das dívidas. Era daqui, né? Daqui. De Franciçá, gente. Pediu conta do trabalho para pagar e não deu para pagar tudo. E era o meio jogo? O meio jogo. E teve que ir embora da cidade. Porque as dívidas eram muito, não. O acerto não deu. Meu Deus do céu. Foi embora para São Paulo. Perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro do acerto. E ainda teve que ir embora. Perdeu o emprego, né? Ainda perdeu. Gente, está vendo? Então, está vendo como o negócio é sério, gente? Não é brinquedo, não. Isso que a gente está comentando aqui é um negócio sério. E agora mesmo, eu fui lá chamar a Jana para nós bater um papo aqui em relação a isso. Para a gente passar nosso feedback em relação a isso. Gostaria que vocês participassem dos comentários. Se você está passando por esse problema, não precisa falar que é você. Fala que foi outra pessoa, né, Jana? Verdade. Esse tipo de coisa. Mas no caso de Jana, foi outra pessoa, viu, Jana? No caso de Jana, foi outra pessoa. Verdade. Estou falando que às vezes a pessoa fica com vergonha de falar. Né? Né? Aí é complicado. Mas no caso de Jana, ela ficou sabendo depois de quanto tempo? Mais ou menos um mês? Mais ou menos? Ou mais? Assim, quanto tempo que eu vinha jogando já, eu não sei, né? Mas que eu tenho contato essa semana. Essa semana? É. Então, você ficou sabendo essa semana, mas já tinha muito tempo, né? Que estava rolando. Aí ficou sabendo da bomba. É, que eu acho que agora que apertou mesmo, né? Aí agora que... Nossa, gente. Procurou. Então, gente, vamos resumir aqui pra vocês o seguinte em relação a isso. O que ela tem que entregar ainda? É biscoito? Não. Salgado e doce pro aniversário. Uh, salgado e doce pro aniversário. Nós estamos aqui agarrados. Ó, vou deixar pra vocês aqui o alerta. Toma cuidado com isso. Cuidadão. Pra falar a verdade, eu recomendo nem ficar mexendo, né? Nem testa, nem entra pra testar, né? Ó, gente, se vocês for fácil pra viciar, né, gente? É, nem vou lá testar, não entra, não. Né? Vicia, gente. Você pode começar brincando, precisa que não tá colocando. É. Pode ganhar, pode, mas pode perder? 90% de chance perde, não, até mais. É perigoso isso mesmo. É. Então, gente, toma muito. Ó, deixando aqui pra vocês o alerta. Nós tiramos um tempinho pra vir aqui bater esse papo com vocês, tá bom? E o seguinte, nesse caso desse problema, eu peço por gentileza, quem puder ajudar nesse caso, né, ajuda. Eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a forma de estar ajudando nesse caso aí. Porque, o que que acontece? Você conversou com eu, com a pessoa já, né? E aí, o que que falou? Não é mexer mais não, né? Aí, tipo assim... Hã? Não é mexer mais não, né? Falou. Ah, acho que não. Depois desse sucesso ainda corre o risco de ter polícia, esses treinos, né? Ah, é que o dinheiro foi dos outros. Foi de outra pessoa, foi do serviço. Como é que você pega dinheiro do serviço? Tá nós dois trabalhando, né? E você é responsável, eu fiquei. E você sai, o filho vai gastar seu dinheiro. Tá bom. Mas não é nem seu, é do seu, do patrão. Você tem que repassar pra ele, né? Nossa, mãe. E o patrão tem que pagar funcionar, né? É. Então, gente, o prejuízo foi de mil e quinhentos reais que ainda tá faltando. Fora o outro que ainda foi descontado. Então, foi muito mais de mil e quinhentos. Então, eu vou deixar aqui na descrição um link, né? Pra você tá contribuindo e ajudando a Jane, ajudar essa pessoa a pagar, né? E chega lá, puxa a orelha dele. Por causa que isso aí não é brinquedo, né? Tem filho e tudo, né? Tem. É bom que deixa os comentários aí pra mandar ler, né? É, lê aí. Deixa aí uns comentários bem puxando as orelhas. É. Ó, meu amigo, não faz isso mais não, porque tem família. Não é só você que passou por isso. A gente sabe muito bem que muita gente tá passando por isso. Muita gente faz. Muita gente nem comenta. Às vezes entra assim, né? Não é normal, mas depois descontrola, não tem o que fazer mais. Justamente. Perdeu o controle, já é. Aí vai tentando, tentando. Aí chega uma hora que não consegue, aí é o pior. É. Que tem que falar. É igual quem tem vício de droga, de bebida, né? Quando entra assim, pra sair é difícil. Acho que é igual, quase a mesma coisa. Justamente. E o psicológico, como é que não fica? Porque teve a perca e agora tem que suprir a perca. Mas não tem como. Não tem como. E aí? Né? Aí, gente, tá vendo? Isso aí, a gente tá fazendo um exemplo, que foi mais de R$1.500. Só que já pagou uma parte, ficou R$1.500. Agora imagina quem ficou com dívida de R$30.000. R$30.000. R$50.000. R$100.000. Tem dinheiro de casa, né? Panheirão. E aquela lá da... Aquela lá foi R$200. É muito dinheiro. R$200.000. Assim, uma pessoa tem R$200.000, né? Pra que que vai jogar? Deixa na poupança que é atimar, né? Ai, tu tivesse R$200.000. Né? Tá. Deixa na poupança mesmo, que vai render pouca coisa. Mas já é uma coisa. Tem lá renda fácil, deixa na renda fácil. Vou investir em outro lugar, né? Que tem retorno. Não é que é mais pouco, mas tem. Não corre isso. O melhor investimento, no meu ver, sabe qual que é? Imóvel. Não. Não? Economia. É. Que economiza sempre tem. Você pode reparar aí. Muitas vezes você inverte em algo, mas... Não dá o retorno também. Demora muito. Às vezes não dá o retorno, mas você perde um pouco do seu capital. É. Aí quando a pessoa economiza, querendo ou não, tem aquilo. Economiza, lembra? Tem. Difícil é economizar. É difícil é economizar. O bom é emprestar o banco dinheiro. Que no caso mesmo, quando você coloca na poupança, você tá emprestando o banco. Gera um jurinho e gera. Você pega seu dinheirinho e ganha em cima do outro lado, não sei quanto. Mas pelo menos você não perdeu. Não perde. Tá garantido. Então, gente, é isso. Eu tô passando aqui pra falar com vocês em relação a isso. Quem puder ajudar, pelo amor de Deus, ajuda, contribui aí. Porque no meu caso, igual o caso que eu tava conversando com o Jânio, o bicho pegou. O bicho pegou. No meu caso, tiraram minha monetização e falaram que meus vídeos eram semelhantes ou parecidos com o outro. Falaram pra mim usar meu rosto, minha imagem, minha voz. Você lembra lá, né? Lembro. Gente, absurdo. Tava parecendo que eu era uma IA fazendo vídeo. Não era, gente. Era eu mesmo fazendo vídeo. Então, o meu problema, eles mandaram pra mim isso, que eu tinha que aparecer nos vídeos e usar minha imagem e minha voz. Né? E era eu fazendo os vídeos. Mas é o quê? Pode ser teu irmão gêmeo por aí. É difícil. E até hoje não falaram que canal que era, que os vídeos eram iguais. Até hoje não recebi. Depois voltou normal. Ó, pra saber que doido, né? Aí, o que acontece? Ferrou o canal. Depois entrou o negócio das notificações com o pessoal. Pouca gente recebe. Agora os vídeos saem todo dia seis horas. Esse vídeo mesmo vai sair seis horas. Espero vocês todo dia seis horas da tarde, né? Pra poder estar assistindo os vídeos. E sempre deixa o like, pois é muito importante. Tá aí na descrição, né? A forma de estar ajudando a Jane. Quem quiser mandar mensagem pra ela. Pode deixar seu WhatsApp aí, Jane? Pode. Quem quiser bater um papo com ela, né? Conversar tudo certinho em relação mais, em relação a isso. Se alguém quiser desabafar um pouco, tá passando por esse mesmo problema. Conversa também com ela. Que esse momento é um momento triste, porque infelizmente a gente tá aqui relatando um fato de vício. Não é um... A pessoa arriscou uma vez e perdeu. Não, foi mais de uma vez. Mais de uma vez. Então acabou gerando um vício. E tem essas plataformas mesmo, tem vezes que a gente entra em live ao vivo, que aparece pra gente toda hora. Mesmo sem pesquisar, tá aparecendo. Aparece. Dizem que o algoritmo manda de acordo com a gente ver. É, e os gostos da gente. Eu não tô pesquisando nada disso, tá aparecendo pra mim, por quê? Até no YouTube, você vai ver um vídeo e já tem lá embaixo o anúncio. Então não é... É induzido, gente. É induzido você ver. Então toma muito cuidado. Mas tem aí a propaganda de coisa que você sabe muito bem que não é verdade. Tem um monte de cursos que você sabe muito bem que não é verdade. Tem um monte de podcast falso. O cara sem ninguém, finge que tá conversando com outro, esbola um texto e faz... Os bestas caem. Oh, desculpa. Se você já caiu, desculpa. Mas o povo cai. Cai. O problema aconteceu com uma pessoa próxima à Jane. Infelizmente, é uma situação de vício. E já pagou uma parte, tá faltando essa parte de R$1.500. E quem puder ajudar, a gente agradece muito, meio de coração mesmo. Ou se você é aqui da cidade de Francisco Sá, não tem condição de ajudar, compra um pudim, né, Jane? Verdade. Compra um salgado. Um salgado. Né? Compra uma carne seca, farofa de carne seca, que é muito gostosa. Então, compra coisas na mão dela. Dá preferência na mão dela. Quando você entrar no WhatsApp, dessa vez no status, já tem um bocado de coisa postada. Eu tava olhando a mamãe. Tava lá. Já tava postada. Dá uma olhadinha. Aí você vai lá e comenta. Tô, Jane, ó, manda pra mim dois pudim. Ah, mas hoje eu tô aqui cheia. Pode mandar mais tarde. Hoje eu encomenda, ó, sexta-feira, quinta. Encomenda. Que ela vai lá na agendinha, põe. Que aí faz o seu pudim e te entrega, né? Agora que tem, né, o carro lá pra entregar. Tem. Então, isso daí já é bom que dependendo da demanda, gente, fortaleça, fortaleça muito, Jane. Porque, por incrível que pareça, quem não acompanha o canal, quem não sabe da história de Jane, vocês não têm noção da história dessa mulher. Na verdade, vou te falar de coração, Jane, né, porque você tá aqui, não. Você é um anjo na terra. Obrigada. Nem todo mundo faz pudim, faz salgado, vende e tira uma parte pra ajudar pra comprar a cesta básica e dá pra você. O lucro já é pequeno e ela faz isso só. Tem vídeo aí que nós, lá no outro canal, né, Jane? Mais de ano, né? É, a gente juntando na internet, Jane juntando com o dela e nós comprando os negócios. Então, tipo assim, eu faço uma partezinha, ela faz outra partezinha. Mas hoje em dia lá, quem tá pegando a maior bronca é ela. Né, Jane? Hoje em dia a gente não posta mais igual a gente faz o vídeo, né? É porque aqui... Teve muita crítica aquela vez, né? Muita perseguição. Gente enchendo o saco, gente que nunca ajudou com um real. Gente que nunca deu um óleo a alguém, não deu um pacotinho de sal que só demora a acabar, né? Não deu nenhum pacote nem de sal que demora a acabar. Então é difícil, né, gente? Então agora mesmo, depois disso tudo, essa labuta toda, vai e aparece essa bomba que é essa questão do jogo do tigrim que entrou na vida de um familiar, né? De Jane. E infelizmente a dívida ficou muito alta. Às vezes a pessoa pode perguntar por que não fala o nome, por que não mostra, né? Aqui é uma cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. Não dá certo, não dá certo. E aí, tipo assim, a pessoa já não tá com a cabeça assim muito boa, né? E junta o povo falando. Não, o psicológico da pessoa fica abalado. Verdade, porque aqui todo mundo conhece todo mundo. Você fala assim, é fulano, todo mundo sabe. Ah, fulano, filho de ciclano, mora na rua tal? É ali, ah. É de jeito. Então, tipo assim, o outro rapaz teve que ir embora da cidade? É. Teve que ir embora por causa de dívida? Dívida e vergonha deve ser também, né? Lógico. Então, tipo assim, você acha que é só eles dois? Quantos e quantos aí que recebe o seu salário já pensando? Ou recuperar a X que eu pedi? Recuperar que eu perdi. Aí vai a metade. Aí sobra o resto, paga uma conta aqui e outra conta ali. Aí precisa que não fique sem dinheiro. Aí vai lá no banco e faz o quê? Libera crédito. Ou pega com família, né? E depois gasta. Aí dando desculpa aqui, que acho que não chega o que eu falar, né? Aí fala, ô, você não conseguiu recuperar o dinheiro, não sei o quê. Aí faz dois meses, três meses, quatro meses, já era. Não receba nunca o dinheiro, porque o cara não tem controle. Não tem. Então isso é muito perigoso. Isso aqui mesmo que a gente tá conversando, o que que acontece? É um problema que sobrou pra Jane. Jane, infelizmente, no momento não tem essa condição. E ela veio até mim. Eu tô aqui, não é pra falar em relação a isso, né, Jane? Mas o que eu tô falando com vocês é que pode acontecer com outras pessoas. Com outras pessoas. No caso meu, como eu tive já ajuda no canal, com ração e tudo isso, me aliviou. Então, o alívio que eu ia comprar a ração, eu vou tá passando pra Jane. Né, Jane? Porque aí Jane vai lá e paga esse trem e conversa com o cara. Jane, conversa lá com o patrão dele. Ele fala o seguinte, ó. Conversa certinho. Fala. Viu? Pegando o celular no serviço, quebra. Né, proíbe. Não quebra. Fala com ele. Pode quebrar. Manda na parte. Pipoca. Ainda manda embora. Por quê? Pra ele aprender a não mexer mais. Por que que eu tô falando isso? Não é maldade. É pra ter medo. Aí você vai lá e conversa com ele. Falou o negócio é o seguinte. Já conversei com o patrão. E se pegar você com o celular, quebra. Ah, mas não pode. Vai quebrar. Ou então você me dá aí o valor. No caso, o patrão dele ainda não sabe, né? Pois é, mas se ficar sabendo... Pra ele não resolver nada, ele saber pra não dar mais problema. É que no caso, então, é encarregado, né? É. É encarregar e falar. É, o responsável, né? É, aqui que tem as passas, né? Tem o funcionário, o gerente e o chefão. Não chegou no chefão, ainda bem. Você não tinha mandado embora. E podia dar polícia, né? Se desse polícia, aí era pior. Vai pagar... É praticamente um roubo, né? Vai pagar advogado. É mais que isso aí. Vai mexer com polícia aí. Ficar guardado, igual daquela vez. Ô, moço. Essa... Eu não vou falar nada. Pode falar, Jane? Pode. Jane, infelizmente, do nada, teve um problema que sobrou até pra ela, que foi envolvido, infelizmente, o pai. Né? E foi na época que eu fui em pensão, vocês conhecem? Não lembro o que foi direito. Foi isso, mais ou menos? Não. Teve uma vez que ele ficou que foi de pensão. Aí, da outra vez, foi Maria da Penha. Deve duas? Eu achei que era uma vez só. Tô sabendo só uma. Maria da Penha, né? Mas brigou, foi? Ou chegou a dar uns tapas mesmo? Não, né? Era bebida, né? Acho que ele bateu nela e ficou meio roxo. Aí, a polícia chegou lá, ele tava bebo e tinha um facão. Um facão, né? Aí, ele tava bebo. Fala demais, né? Então, nesse caso, ele tinha que ser guardado mesmo. Tá errado, né? Mas a primeira... A primeira foi sacanagem, né? Mas na segunda, na segunda mereceu, né? Infelizmente. Aí, teve outro problema, que deixou em off. Que, infelizmente, foi com a pessoa muito mais próxima ainda. Do nada, ali, um problema acabou, infelizmente, guardando o menino, né? Na época, eu achei que ia ter caralho de menor ou de maior, né? Foi bem fez 18, né? Ele fez 18 na segunda e na terça, foi. Então, você prendeu o menino. Aí, gastou muito, né, Jana, ainda com isso? 4 mil. 4 mil, gente. 4 mil. Esse problema é mil e quinhentos. Olha, você vai... O pai levou ferro, o outro também levou ferro. Infelizmente, agora levou ferro. Ah, Jana, você sobe pra você? Só pra mim. Só, meu Deus. Meu Deus do céu. Você pensa, assim, tá amenizando, né? Bum. Vem uma pancada. Aí, agora, tá com esse problema aí, tá bom? Então, vou tá passando pra ela, vai tá agilizando. Acabou o problema, entre aspas. E quem puder ajudar nisso, ajuda, né? Ajuda. Porque aí, aos poucos, ela vai me passando de novo. Porque, como eu tava falando com ela, infelizmente, como o canal perdeu a monetização e depois não mandou mais notificação pra muita gente, pra mim, afetou muito aqui pra mim também. Caiu muito, né? Ah, acertador. E vários canais, viu, Jana? Vários. Tem canal aí com 3 milhões, que tá dando 2 mil acessos. Então, tipo assim, tem muito canal grande que o acesso diminuiu muito mesmo. Tem muita gente reclamando. Nem sei se ela tá filmando, mas conversou bastante. Eu vou tá voltando. Agora nós já tá agilizando esse negócio. E quem puder colaborar, eu agradeço de coração mesmo. Uma mão lava a outra. Mesmo que nem todo mundo tenha essa quantia de ajudar de uma vez. Pouquinho, pouquinho, né, Jana? Vai ajudando, tá bom? Aí vocês podem mandar pra ela que, na realidade, é igual eu tô falando com ela. Eu não tô em condição de passar. É tipo como se fosse um empréstimo, né? Sem juro, né? Que aí, pra ela me passar é difícil. Então, quem puder, ajuda ela. Que aí ela vai me ajudando devagarzinho. Que demais pra frente eu roubo o sapo. Mas agora tem que ser resolvido. Senão, infelizmente, vira uma bola de neve. Que aí envolve um problema de desemprego. E também pode envolver polícia. E ainda o nome, né, Jana? A pessoa pode distorcer e falar mal, gente. Porque aqui... Aqui pra ajudar... Cidade de ser pequena. Pra ajudar alguém aqui é difícil. Mas pra derrubar e falar mal... Só Jesus na causa. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Mete um like aí. Comenta aí embaixo se você já passou por isso. Ou se tá passando por isso. Ou se conhece alguém que tá passando por isso. Pois é muito importante o seu feedback e a sua participação. Que Deus abençoe a todos. E quem tá passando por isso, pega com Deus. Conversa com a família. Procura uma alternativa. Mas não mexa... Ajuda, né? Justamente. Porém, não peça ajuda a agiota. E nem banco. Não mexa com isso, velho. Junta com a família. Conversa. Pode chorar. Pode dar birra. Primeira coisa. Venda o celular. Que foi o celular que te ferrou. Vende. Compre a casa de antigamente. Não tinha nada. Analógico. De botão. É. Compra um daquilo. Que é só chamada. Só chamada. E boas. E fica um tempo pensando na cagada. Entendeu? Depois, a hora que já estiver maduro, beleza. Aí sim. Vai e compra um celular de novo. Por quê? Vendendo o celular já tem uma graninha pra pagar, né gente? Aí junta ali com os familiares. Um tio, uma tia. Né? Se for o marido falar com a esposa, já é B.O. Se for a esposa falar com o marido, é B.O. também. Mas tem que falar. Né gente? Tem que conversar. Tem que sentar e reunir e já falar logo. Ó, fiz merda. Fiz sua cagada. Errar todo mundo erra, né? É. Mas só não pode ficar repetindo o erro. Sempre. Caso esse valia ajuda, a pessoa vai e torna e... Ah não. Aí, aí... Aí é problema. Aí é problema redobrar. Depois precisa de novo, né gente? Aí não tem como. Não tem como ajudar mais. Não tem como. Entendeu gente? Então é isso. Comenta aí gente. É muito importante. É muito importante. Porque tem muita gente que acha que é só entrou, jogou, ganhou. Entrou, jogou, ganhou. Não é, gente. Não é. A realidade é totalmente diferente. Não é. Tem muita gente que realmente vai ganhar, vai. Mas a grande parte vai perder. Eu acho que você mostra ali o comercial falando, né? Saquei tanto. É? Mas aquele saque ali é de que tipo, eu e você jogou e perdeu. Ele ganhou a comissão e tá sacando, né? Lógico. Bom, acerta. E quantas vezes que as pessoas perdem, perdem, perdem e só mostra quando ganha. Não é? É. Então é difícil isso daí. Então gente, é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Participa aí dos comentários, comenta em relação a isso. E aguardo aí. Você que puder ajudar, a gente vai... E compartilha, gente. Com as pessoas que, né? Principalmente aquela pessoa que joga e tá perdendo. E mesmo aquela que não joga pra servir de exemplo, né? A gente tá pensando. Aí a pessoa vê o vídeo e diz, eu não vou entrar nessa. Com certeza. Aqui mesmo em cidade pequena, é fácil saber, né? Das coisas. E cidade grande, né? É. Que, entendeu? Cara, é muita gente. É muita gente. Ninguém sabe nem o que tá acontecendo. Na onde que tá acontecendo e quando aconteceu e quanto que tá devendo. Né? Aí às vezes é um filho. Quando vai ver, tá lá endividado. Aí pegou dinheiro com agiota, com não sei quem, não sei quem. Aí pode ter ameaça de morte pra pagar. Verdade. E aí? Aí só vai pro pai e a mãe que não tem. Então gente, tá vendo os problemas? Então toma muito cuidado, gente. Quer usar qualquer coisa do tipo? Se informe. Veja quanto realmente você pode perder. Vamos supor, você tem um lucro aí de alguma coisa. Aí você tá sobrando seu bolsa e cem reais. Mas sobrar mesmo. Já pagou água, pagou luz. Fez feira, encheu a geladeira. Pagou todas as contas. Economizou x. E tem ali um valorzinho. Né, gente? Uma sobra que não vai... Aquele dinheiro que não vai te fazer falta de forma alguma. Aí sim você pode pensar em fazer isso. Mas a partir do momento que tem água, luz, internet, tem menino, tem uns tantos pra pagar. Você pega o dinheiro e desentera pra fazer. Gente... Mas o ideal é nem entrar, né? Pode ver se já... Não, eu não tô falando isso, não. Não é nisso. Eu tô falando invertir. Ah, tá. Tipo assim, se a pessoa quiser investir no fórex, ou na bolsa, ou qualquer coisa. Um invertimento. Ou então, colocar na poupança. É. Entendeu? Ela já tá traumatizada. Não, não é jogar em tigrim, não, bô. Não é isso, não. Isso daí é o problema. Porque tem gente que pega o que sobrou e joga. Perdeu. Aí ele pega o que não tem e joga. Perdeu. Depois ele pega a conta de água, né? A luz. Você vai ali recuperar pra pagar a luz e pede o botijão. Ah, tá doido. Aí vai lá, abre o celular e olha lá. Fulano ganhando não sei quanto. Não sei quem não sei quanto. Aí os influenciadores mandando você jogar. Que tá ganhando não sei o quê. O belo, pô, vai e cai nessa onda aí. E o negócio não é esse, hein, gente. Não é esse mesmo, viu? Se informe bastante em relação a tudo isso. Beleza? Tá com fome, bebê? Calma aí que nós tá indo lá. Gente, então é isso. Passando aqui apenas pra poder relatar pra vocês, infelizmente, esse problema muito chato, muito triste que aconteceu. Espero que vocês entendam, né? E fica aí o alerta pra você não cair no conto do vigar. Tá certo? O que mais tem na internet hoje em dia são formas de ganhar dinheiro fácil. Mas na realidade... Não existe isso, ganhar dinheiro fácil, né? É. É igual o ditado. Quer moleza? Caga e senta em cima. Aí sim você vai ter moleza, entendeu? Mas esse não é o fato. Então, gente, é isso. Fico por aqui. Já não tenho que resolver suas coisas. Mas nós passamos aqui apenas pra fazer um desabafo em relação a essa situação. Porque muita gente nesse exato momento tá passando por esse problema e até problema pior. Tá bom? Se você é aqui da cidade de Francisco Sá, fica aí o alerta. Manda esse vídeo pra aquele amigo seu, aquela amiga sua, né? Aquele pessoal aí que tá aí jogando, 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 né? Toma muito cuidado. Porque dependendo da dívida, a pessoa pode, infelizmente, fazer algo contra a sua própria vida. Tirar a própria vida. Só recebe a notícia. Nem sabe nem porquê, né? E o pior é o seguinte, dependendo da dívida que o cara fez, pegou dinheiro com gente emprestada, os negócios, depois o cara vai lá e se mata, deixa a conta pra família pagar. Aí é sacanagem duas vezes, né, gente? Entendeu? Então, tipo assim, por isso que a gente vai, ah, não vou falar com fulano. Não, não fala não. Vai lá pra isso. Porque às vezes a pessoa fica com vergonha de pedir ajuda, né? Aí a situação piora, tem que pedir ajuda. Pois é. Não é vergonha pedir ajuda. Com certeza. E na realidade, ou pede ajuda, ou infelizmente depois a própria família vai se ferrar. É. Porque dependendo da despesa, vai sobrar pra família, pô. Vai sobrar pra família. Entendeu? Então isso tá acontecendo, infelizmente, muito. Né? Muitos casos aí, das pessoas que tão jogando, jogando, pegando dinheiro que não tem pra poder jogar. E se acontecer uma fatalidade, infelizmente, o defunto não leva a dívida não, gente. Infelizmente. Família tem que pagar a dívida e o custo lá com o funeral, né? Ainda tem, ainda tem isso, gente. Ó, gente aí que fala, ah, hoje, né, tem gente que deseja morte. Tá, antes de morrer, deixa um pix do funeral, do caixão, do veló, de tudo, porque enterrar a gente é caro. Caro. Tem gente que morre, você tem que pagar tudo, né? E ainda tem que pagar a dívida do caboclo. Não, não, gente, esse negócio tá errado, tá doido. Então tem gente aí mesmo, igual a pessoa mesmo se matou. O cara, a pessoa, olha, deixa a dívida e ainda dá mais dívida. Ah, meu Deus, até depois de morto dá trabalho. Dá trabalho. Falar com você a verdade, gente, que é difícil. Então, passando aqui pra falar com vocês em relação a isso, porque isso não afeta não é só quem está jogando. Não, afeta todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que é próximo à pessoa, afeta todo mundo, entendeu? E se a pessoa, por exemplo, infelizmente, fazer uma fatalidade dela, né, tirar a própria vida, não resolveu nada, gente. Nada. Nada, nada. Na verdade... Só trouxe mais dor pra família, né? E mais dívida. É. O desgramado faz dívida, não traz mais... Não, faz não. Não, conversa com a família, vê quem é a pessoa que você pegou de dinheiro prestado, vê como é que está a situação, explica a situação, dependendo se você tem um terreno, tem um... Venda esse trem. É. Depois trabalha e compra de novo, né? Sim. Faz isso. Porque a partir do momento que a pessoa entra de cabeça num negócio desse aí e não consegue mais controlar, aí, meu filho... Vira uma bola de neve pra resolver é difícil. Com certeza. Entendeu? Então, se você que está acompanhando aí e conhece alguém que está com esse problema aí, ou se você está com esse problema, não fica com vergonha de comentar, não comenta. Tá bom? Comenta. É que isso que a gente está falando aqui não é só pra quem joga, não. É pra família também de quem joga. Porque se o bicho pegar e dar BO e a pessoa não conseguir pagar, você está vendo fulano ali jogando? Beleza. Você não conseguir pagar depois. Lá vai sobrar pra você pagar, viu? Não é, Jânio? É. Eu sei que eu ia pagar. Você está vendo. Você te foi cúmplice. Você viu. Ah, não vou falar nada não. Beleza, não fala não. Não é problema meu. Não é problema meu. Mas depois vira problema seu, filho. É. De problema. De problema meu irmão. Oh, meu Deus do céu. Vai. Vai. É rapadura. Mas que rapadura é doce? É doce, mas não é molo não. Ah, é? Mas o tijolo é doce e é molo. Tá vendo? É doce e é molo. Então, vocês têm que procurar. É tijolo. Não é rapadura, não. Ei, diabos. Então, gente, é isso. Vamos ficar por aqui, né? A gente conversou bastante. Depois desse papo que nós bateu aqui, se não conseguir, infelizmente, entender o que a gente falou, aí é difícil, né, Jânio? Verdade. Foi tudo preto no branco e branco no preto. Mete um like, comenta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. É que eu esqueci de ir no banco, Jânio. Acabou, lavinha. Esqueci de ir no banco? É, olha as horas. E pra mim, é que tá cisco. Molhar agora.